Eu não, ah, 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 achou que eu ia me dar mal Ah, 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 tudo em termos sensacional Eu só disse em mim, é isso que eu desejo pra você Chega nessa parede nada de ficar correndo, mas eu tenho vergonha de que eu não sei Quando aparecem que eu tô bem Quando aparecem que eu tô legal Mas se você me perguntar Como eu tô fazendo O desejo é sensacional Achou que eu ia ficar mal O desejo é sensacional Achou que eu ia ficar mal O desejo é sensacional O desejo é sensacional É assim, você é frete no final de graça Você tá lá de esporte E daqui a pouquinho a gente já acaba forrando Até ela já vai fazer o meu pé Achou!